Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e eu tô aqui no Canva, através do meu celular, pra fazer o sombreamento de uma flor, né? Vou fazer uma flor com pintura digital, pra poder fazer a impressão com aquele efeito sombreadinho, tá bom? Então eu vou criar um documento do tamanho A4 mesmo, assim ele já vai ficar no formato A4, eu posso fazer a impressão já a partir desse documento. Criei o meu documento, eu vou clicar aqui no maizinho roxo, vou deslizar aqui pelo menu embaixo, Uploads, tem o meu molde aqui já, vou pegar ele, tá? Criar o molde um pouquinho, vamos dar um zoom nele, na primeira pétala, né? Mas saiba que no restante vai funcionar da mesma forma. Vamos deixar nesse zoom aqui, tá bom? Com o meu molde selecionado, pessoal, vale ressaltar também que esse molde ele é branquinho aqui, ó, por fora, e dentro das pétalas ele está transparente. Então é um molde PNG que está transparente por dentro, é vazado aqui dentro, e ao redor ele está branquinho, tá bom? Então esse é o meu molde PNG. Pra adicionar o efeito de sombra, eu clico aqui embaixo no menu Efeitos, clico nele, eu já vou conseguir deslizar aqui pelos efeitos e encontrar essa opção de sombra, tá bom? Mas se você acessar o aplicativo aí e estiver nesta opção aqui, ó, ao invés de estar escrito Efeitos, tem um F1X e está escrito Efeito embaixo. Quando eu clico nele, abre um menu um pouco diferente, né? Está separado aqui por ferramentas, né? Ferramentas e depois os efeitos. E aqui eu não consigo localizar a opção de sombra, tá bom? Aí eu vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos, aparece essa mensaginha pra nós que eu estou utilizando o novo editor. E se eu quiser utilizar o anterior, eu clico aqui. Você quer continuar no novo ou usar o anterior? Eu clico na opção Usar o anterior. Aí muda o FX que tinha aqui embaixo, ele vira a varinha mágica e está escrito Efeitos da mesma forma. Então eu clico nele e agora eu consigo deslizar por esse menu diferente e localizar a opção de sombras aqui, tá bom, pessoal? Essa é a única diferença. Então eu tenho uma atualização, que é o Orfax aqui, que abre outras opçõezinhas pra mim. E a versão anterior dos efeitos, né? Ele está organizado dessa forma. Então veja aí qual opção que está listado aí no seu aplicativo pra você acessar a versão anterior. Porque daí aqui tem as sombras, tá bom? Então clica nas sombras, escolhe a opção Brilhante, clica de novo, abre essa janelinha aqui pra configurar as numerações, né? Aí aqui você pode definir o tamanho, a transparência, né? O desfoque que está ficando. Eu vou trocar essa cor de preto, vou clicar aqui nas misturas de cor e vou escolher um rosinha ao invés de preto. Vamos deixar um tom de rosa aqui, ó. Mais escuro, assim. E eu posso utilizar o código, tá bom, pessoal? Se eu quiser navegar entre esse mesmo padrão de cores, copie esse código aqui pra você utilizar depois. Então eu volto, volto mais uma vez. Tá tudo ok essa configuração que eu fiz aqui? Então clica em Pronto. Aí ele aplicou já o efeito aqui nas minhas pétalas, tá bom, pessoal? Eu já tenho esse efeito sombreado da minha pétala, tá bom? O que eu posso fazer é selecionar novamente esse molde, ir em Efeitos, voltar aqui na opção de Sombras, Brilhante. Clica mais uma vez pra abrir a configuração. E aqui eu posso aplicar um outro efeito, ó. Posso aumentar, diminuir a transparência, né? Aumentar o desfoque, mais ou menos assim. E troco a cor aqui, tô nas misturas de cor. Agora eu tenho um código, caso eu queira colocar ele aqui, pra puxar a mesma tonalidade. Só que eu vou deixar mais pro rosa claro. E volto, deixo nessa tonalidade mais ou menos, volto. E aqui eu posso desfocar mais, deixar menos desfocado, né? Mexer com a transparência. É legal deixar um pouquinho branquinho pra ele pegar a tonalidade do seu papel no momento da impressão, né? Você pode fazer a impressão no papel branquinho, tudo bem, vai funcionar, tá bom, pessoal? Mas é sempre legal você pegar um tom próximo da cor que você tá utilizando. No caso, eu tô utilizando rosinha aqui. Eu pego o papel já rosinha e esse meio aqui, que tá ficando mais esbranquiçadinho aqui, ele vai pegar a tonalidade do seu papel. Vai dar um efeito legal, vai dar um contraste com o efeito sombreado que você aplicou, tá bom? E o nosso efeito fica assim, olha só, pessoal. Se eu quiser aplicar mais uma camada de sombras ali, né? Posso voltar aqui em sombras, volto lá pra efeito da mesma forma, configura a cor, né? Eu posso aumentar o tamanho, diminuir, né? Quanto mais sombras eu aplico, mais eu observo que consigo fazer esse degradê ao redor de cada pétala. O que que eu posso fazer agora? Pra não imprimir essa borda ao redor do meu molde que ficou passando um pouco da sombra, eu escondo ela aqui, tá? Um zoom aí, se for necessário, pra você chegar bem perto das linhas do molde. E faço isso com todo o contorno da minha pétala, né? Com todo o contorno do meu molde. Eu vou esconder essa região que eu não preciso utilizar pra fazer a impressão, né? Dessa forma, de forma bem simples aqui, através do canva. E ficará assim o nosso efeito sombreado na pétala. Depois é só imprimir, fazer o recorte e a montagem dela, né? O que eu havia comentado também com vocês é que dá pra utilizar e a opção de desenho. Olha, no menu aqui embaixo, opção desenho, tem o pincel, o marcador ali, translúcido e tal. Você pode, se você manjar na mão livre, você pode vir aqui e aplicar alguns efeitos nessa pétala, né? Fazer aquelas ranhuras que tem na pétala, eu não sei o nome exatamente. Mas, basicamente, era esse o efeito pra fazer a florzinha com pintura digital, de forma bem simples, através do canva, tá bom, pessoal? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Tem um vídeo que eu fiz esse mesmo efeito através do computador. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo episódio. Valeu, galera! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho